Fala galerinha, beleza? Eu tô muito tempo sem gravar vídeo, é muito, muito tempo mesmo, né? Veja uma coisa bacana aqui, que o nosso amigo e colega aí de trabalho aí, entre aspas, né? Da internet aí, o Guilherme Gamer, falou um pouco aí sobre a matéria do Cidade Alerta, certo? ...alerta e o apresentador Marcelo Rezende tão fazendo. Bom, você já deve saber aí da história do menino de 13 anos, que supostamente matou a família toda e depois se matou, né? Isso ainda tá sendo estudado e tudo mais. Só que no Cidade Alerta de ontem, dia 6 de agosto, o apresentador Marcelo Rezende simplesmente detonou o jogo Assassin's Creed, dando a entender que o jogo poderia ter contribuído pro garoto cometer esse ato. Ele não teve a coragem de dizer isso com essas palavras, mas dá uma olhada só no que ele disse. O coronel falou do joguinho do garoto, é esse joguinho aqui, ó. Tá aí, ó, Assassin's Creed. O Assassin's Creed é o seguinte, quer dizer mais ou menos, mais ou menos, é, assassinos convictos, com crença, né, no que faz. Esse é um dos jogos, vou até mostrar de novo, é um dos jogos que tá sendo rejeitado no mundo inteiro. Por quê? Porque é de uma violência a prova de qualquer coisa. Cara, ele é um jornalista, né? Como é que ele pode falar de uma coisa que ele não tem a menor noção do que ele tá falando? É um jogo rejeitado. Onde que é um jogo rejeitado no mundo todo? Cara, dá pra ver claramente que ele tá só repassando informação de uma pessoa que também não entende nada, que deve ter dado uma pesquisada rápida no Google e tá falando besteira. Olha só a prova de que ele não tem a menor noção do que ele tá falando. É um jogo onde o matador vai, invade uma cidade e sai matando todo mundo. Meu, o cara entra na cidade e sai matando todo mundo? Não, senhor Marcelo Rezende, não é assim Assassin's Creed. Assassin's Creed. Na realidade, ô, Guilhermão, meu truta, o, é, como é que a gente pode dizer? O nosso amigo Marcelo Rezende, ele é que nem um pai, geralmente desses que não jogam videogame, ignorantão, é um cara muito estudado, muito inteligente, porém jogos não manja nada mesmo. Isso não tem jeito. A maioria dos jogos, ele tem uma certa violência, tem isso, tem... Mas, meu, fala a verdade, se a gente ficar com esses joguinhos aí, bem teletubbies, meu, as crianças vão crescer com a mentalidade, pelo amor de Deus, cara, vai tá com 15 anos com a mentalidade de 8. Meu, você liga a televisão, tem violência aqui, violência ali, violência não sei aonde, violência não sei aonde, e o programa dele mesmo. Então, se você fala assim, você não pode assistir Cidade Alerta, que você vai ter vontade de roubar, você vai ter vontade de matar, você vai ter vontade de fazer sua família toda de refém e... e... tentar matar ou sei lá o quê. Não é bem por aí. O que você tá dizendo tá totalmente certo, né? Acho que a Record P com um pouquinho nisso, o Assassin's Creed é um jogo realmente, como eu posso dizer, espetacular, um jogo fora de série, que a gente aprende muito, e um jogo que a gente se diverte pra caralho, né? Não tem muitas eiras e beiras pra falar. Só que, tamo junto, eu apoio a sua opinião, e tamo nessa briga aí. Acho que... Acho que os jogos violentos não tem nada a ver, eu sempre joguei Mortal Kombat, sempre joguei Assassin's Creed, Devil Kings, todos os jogos violentos aí, e... porra, de boa. Você também já deve ter jogado, vou ser tranquilo. Eu acho que se a pessoa tem tendência a ser violento, não é um jogo que vai fazer com que ela seja violenta. E sim, já tá dentro da pessoa, às vezes, né? Mas tamo aí, tamo na luta, vamos pro próximo vídeo aí, e... um grande abraço, tchau, tchau aí.